Olá, boa tarde. O programa Crack é Possível Vencer terá adesão de mais oito estados. Uma cerimônia vai ser realizada daqui a pouco no Ministério da Justiça em Brasília para marcar adesão e para o anúncio de investimentos em segurança pública e no tratamento de dependentes químicos. O repórter Ricardo Carandina tem as informações ao vivo. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniele. Boa tarde a você e a todos. Os estados que aderem hoje ao programa Crack é Possível Vencer são Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Bahia e também Mato Grosso. Com a entrada desses oito estados, todas as unidades da federação agora fazem parte já do programa Crack é Possível Vencer, por meio do qual o governo federal repassa recursos a estados e municípios para ações de combate ao tráfico, prevenção ao uso e tratamento de dependentes químicos. Além do balanço do programa Crack é Possível Vencer, programa que foi lançado em dezembro de 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, portanto há um ano e oito meses, além do balanço desse programa vai ser também apresentada uma unidade móvel que faz parte do programa. A gente está aqui ao lado de uma dessas unidades móveis. O governo federal já entregou 11 dessas unidades, 5 na cidade de São Paulo, 5 na cidade do Rio de Janeiro e esta aqui no Distrito Federal. Essas unidades contam com monitores, são 10 monitores em cada unidade que ficam interligados a 20 microcâmeras instaladas em pontos estratégicos nas cidades e nos pontos onde há consumo e venda de entorpecentes. A ideia é monitorar esses lugares. Bem, a cerimônia de apresentação da unidade móvel e também do balanço, principalmente do balanço do programa Crack é Possível Vencer, está prevista para começar daqui a pouquinho aqui no Ministério da Justiça e além do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participam também os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, da Casa Civil, Glaze Hoffman e dos Direitos Humanos, ministra Maria do Rosário. Daniele. Obrigada, Carandina. E a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de adesão dos estados ao programa Crack é Possível Vencer e do anúncio de recursos para a segurança pública e tratamento de dependentes químicos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.